Na semana passada, a Petrobras anunciou o reajuste no preço dos combustíveis, inclusive do diesel. Ao longo dos últimos 12 meses, na distribuidora, o diesel teve um reajuste de 79%. Esse aumento impacta diretamente o dia a dia de você que está me ouvindo. Afinal de contas, este combustível é usado por caminhoneiros que transportam alimentos, insumos e diversos produtos. E este último reajuste trouxe impacto negativo para a categoria. Várias lideranças do setor falam, inclusive, em paralisações. O presidente da Associação Fluminense de Cargas, Isaac Oliveira, por exemplo, classificou o reajuste como um presente amargo do presidente da República. E cobrou, novamente, uma mudança na política de preços da Petrobras. Hoje, o nosso transportador está morrendo porque não tem condições de trabalhar com os valores dos produtos, principalmente o óleo diesel. Nosso frete é recebido em real, só que nós pagamos o óleo diesel em dólar. Se o governo não rever isso, não tem como a categoria continuar trabalhando. Mas falar em greve ou paralisação com os caminhoneiros é algo que causa muita polêmica. A categoria tem se mostrado dividida frente a uma possibilidade de greve logo neste início do ano. O presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, a Abrava, que liderou as paralisações em 2018, Wallace Landin, conhecido como Chorão, descarta uma nova paralisação, pelo menos neste momento. A categoria chegou a tentar fazer uma nova paralisação em 1º de novembro. No entanto, o governo federal conseguiu no Supremo Tribunal Federal uma série de liminares que proibiram o bloqueio de estradas, o que acabou esfriando a adesão ao movimento. Na última semana, a Petrobras anunciou um reajuste de 4,85% no diesel e de 8% na gasolina. Este valor já foi repassado para a bomba, ou seja, para você, consumidor final. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.